Olá a todos, aqui é o Catabroque mais uma vez fazendo vídeos do HC explicando como jogar com um tank essa é a minha build, estou utilizando aqui Judicator, Chest, Peitoral, Capacete Soldado, Bota do Guardião Martelo em uma mão, Escudo Kaithief e a Capa de Bridgewatch estou usando pelo menos 20 Poisons ou Venenos mais 3 T8, essa T6 e a comidinha, estou levando pelo menos 7 já recebi a solicitação para iniciar o HC eu vou registrar, comer a comida, que eu ainda não estou com a comida e começar, esse mapa é o Fish Business 11 ele é bem tranquilo de ser feito na real só o boss final, que ele é um pouco chato inclusive eu tenho que alterar um skill da minha arma algumas pessoas gostam de fazer esse boss com o cajado de healer, o naturi, enfim isso é muito do tank, cada um tem sua preferência eu gosto muito de utilizar essa build para matar os boss só com exceção do Fits Full of Silver, que utiliza o outro como a PT aqui eu já conheço, o pessoal é bem forte eu vou agrar todos eu começo agrando aqui, esses ratos um rato, depois os três ratos pego esse Dagger também, tá bem? após o primeiro ataque dele, eu uso minha bota para dobrar minha vida agro todos os outros, junto e controle grupo já usei o capacete também para não sair prejudicado o batidão para manter agrei peguei o agro do Dagger, que não tinha pego o batidão nele para não levar perigo a seu ninguém nesse mapa, eu gosto muito de matar os mineradores ou coletores, como você queira chamar eu chamo todo coletor de minerador, tá? no HC, é errado, sim mas é uma forma que eu acho bacana, para mim tá? então vamos continuar matando esse mob aqui é muito fácil consequentemente eu não pego só ele eu pego ele e o restante, mais o minerador tá? usei o controle grupo e logo em seguida o batidão por que eu pego logo os dois? por que a mecânica desse mob é bem simples ele fica batendo em você em auto-ataque dá esse ataque em área aí em sequência, ele usa um escudão para não levar dano e aí eu tenho como cancelar com o meu controle de grupo ou o badon utilizando essa skill já peguei o agro, quando se perde o agro já uso o taunt e fico no Q nele e já vou usar o veneno no outro já que um já tá morrendo batidão ah, perdão, controle de grupo para cancelar aquele escudo e vou esperar levar o dano quando eu levo esse dano eu fico stunado também tá? nesse caso eu só tô esperando o meu controle de grupo como já tá morrendo eu já vou agrando esses dois aqui também tá dando uma travada o meu jogo fiquei com eu não vi quanto de life eu fiquei mas eu creio que fiquei com uns 20, 30 no máximo tá travando muito o jogo não é normal controle de grupo aqui só pra me manter vivo dar uma respirada pro healer me curar é, o healer tá fazendo um milagre aí meu jogo travando eu não vejo bem o que tá acontecendo mas enfim eu vou descer um pouco mais só pra pegar esse minerador aqui também que eu quero fama na verdade não só sou eu quem quer todos nós queremos fama por isso que estamos fazendo HC usei o controle de grupo logo em seguida bate down continuando nele vou afastar esses dois aqui na esquerda não se preocupem em matar agora porque na volta lembra que a gente limpa o mapa a partir do 9 tem pessoas que nos 8, nos 7 limpam o mapa a gente vai limpar o mapa tá bem quando terminarmos o chefe quando conseguimos todos os objetivos do mapa e aí e todos esses objetivos e tivermos matado o último mestre ou o último boss o que a gente faz a gente vem limpando todo o mapa não precisa agrar esses dois tá bem é só vir pelo cantinho nesse caso eu agro esses dois verifico se o boss vem o boss não vem então eu já uso minha gigantify aqui já agro o restante agrojar o restante vou juntá-los em sequência vou atacar aqui distante o mestre tá vindo ali ou o boss do meio tá vindo ali só que a gente não precisa se preocupar não iremos matar ele agora vou dizer aqui que a gente vai matar o arqueiro primeiro esperar o boss pegar um pouco mais de distância porque eu não quero agrar não quero chamar a atenção dele então vamos lá já começa a soltar uma poção de veneno no arqueiro tá vou juntando os dois ele vai usar um skin área que eu não vou me preocupar agora nessa próxima eu cancelo com o controle grupo e o batidão e continuo atacando o arqueiro sempre no arqueiro primeiro boa o dagger agora e já vou trazendo ele pra cá não tem problema se o boss tá chegando eu vou pegar o agro do boss tranquilo já peguei o agro já chinei os dois consequentemente é tranquilo ter esses dois aqui tá que a mecânica desse boss é bem simples ele vai tá usando esse círculo aí não fica dentro desse círculo vermelho ele vai dar um ataque em área só se afastar em sequência fica espumando o que ele vai usar esse ataque em área também é só esquivar eu uso o batidão pra tirar dano e gerar agro ele vai tá lá usando esse ataque em área eu afasto do círculo vermelho espero ele dar o ataque e afasto bem simples poisono eu vou ficar desse lado aqui pra ajudar o Healy a me curar usei o controle de grupo em sequência batidão vou afastar que ele vai usar a linha vermelha vou ficar perto do Healy aqui pra ele me curar usou a linha afastei agora eu chego próximo dele deixando de costa pro DPS pra que o DPS não leve nenhum dano até agora o DPS não levou vou lá vou usar o controle de grupo que ele fica stunado uso o batidão pra afastar só um pouco pra não levar dano dentro desse círculo vermelho ele vai usar o ataque em área esquivo pronto só isso nível alto geralmente as pessoas não fazem esse esse boss do meio só que é tão rápido esse mapa esse mapa mal precisa esquivar então o que que acontece como eu falei da da fama já agrei esse minerador ou coletor como você queira chamar e já vou fazer ali em cima junto com o Fire na volta eu mato o restante o Fire tá aqui já agrei também peguei nesse caso o Fire tem prioridade tá ele é o primeiro foco controle de grupo nos dois em sequência batidão continuo no Fire o minerador vai morrer por si só tô nem usando o meu Q nele na verdade já perdi o agro dele porque eu não usei o Q nele aqui é bem interessante que eu utilizo a bota de Gigantify do Gigante pra ficar gigante pra agrar todo juntar em sequência controle de grupo e aí uso o meu o meu W no caso o meu batidão o Fire quando usa isso não é interessante que se o meu W batidão não pegar nos mobs eu não consigo gerar ameaça e agro o suficiente e o agro vai consequentemente pro Fire tá então nem sempre é interessante usar aqueles Q que o Fire tá usando pra esse tipo de mob quando tem vários juntos se você é Fire pense na vida do Tank ele precisa manter vocês vivos e pra isso ele precisa estar mantendo gerando o agro e pra gerar o agro ele precisa usar o batidão dele que é o W tá bem então ajuda aí o Tank amiguinho vou agrar também esse eu vou esperar um pouco aqui que eu quero agrar esse coletor também pra matar todos de uma única vez utilizando nossos ataques em área pra podermos matar todos esses aqui os dois mineradores mais os três ratos vou juntá-los após juntar controle de grupo em sequência eu uso o batidão e aí a gente vai matar ele por si só feito isso morreu o que que eu vou fazer eu vou matar esse cara do escudo aqui mesmo eu vou deixar os DPS aqui embaixo dessa ponta dessa rampa porque o que que acontece não vão levar esse dano em área que o canhão tá soltando eu falei ponto mas eu nem sei tá movendo aqui então deve ser um rio então é ponto mesmo vou prestar atenção no rio e levar uns danos em área mas tranquilo aqui não sai um móvel não tem preocupação alguma é só esquivar dele boa utilizamos ali o controle de grupo pra cancelar vou esperar um pouco meu controle de grupo que eu preciso utilizar tá pra atacar eles agora já dá pra ir já vai dar tempo suficiente vou esquivando aqui é interessante eu agrar logo os ratos eu geralmente tenho que esperar aquele healer se afastar porque senão eu vou agrar ele também tá espero ele se afastar controle de grupo em todos e fiz merda essa é a real o que que acontece se eu puxasse o healer também eu iria morrer porque havia um healer o dagger e mais as caveirinhas então era pra eu ter utilizado a bota se eu tivesse eu não lembro se eu tinha eu usei o capacete pra ficar salvo não sei se foi o suficiente mas eu espero que ninguém tenha morrido deixa eu chegar lá ninguém morreu e conseguiram matar o dagger tranquilamente tanto o dagger quanto o cara do escudo nesse caso aqui nós vamos atacar o healer porque caso alguém morra no boss vai ter como ressuscitar e não morrer inclusive meu jogo bugou olha o mapa como tá não tá aparecendo nada por isso que ele tá travando tanto agora eu entendi mas tranquilo no próximo jogo reinicio o jogo e vai melhorar continuar aqui vamos lá o healer já tá morrendo depois o healer vai ter o fire já comi a comida novamente depois que você morre é sempre interessante comer a comida desculpa vamos lá usar o controle do grupo pra juntar todos olha como tá travando o jogo quando ele buga desse jeito ele dá umas travadas monstros continuar focando fire vai vir um ratinho aqui se eu não me engano ele não desceu só pra me fazer mentiroso mas tranquilo então vamos focar agora os ratos mais um arqueiro depois a gente vai esquipar pro boss final mas é necessário esquipar eu digo sinceramente não sinceramente você não precisa esquipar você consegue fazer aqueles dois lá e depois os outros dois tá então vamos matar aqueles dois primeiro e depois a gente esquipa pro boss final e vai fazendo a limpa no final lembrando que falta um um mob ainda pra concluir nossa missão inicial porque a outra missão é matar o boss final focar o healer aqui em sequência o dagger vou pegar o agro peguei o agro vou continuar atacando o healer o jogo tá travando muito enfim vamos continuar a gameplay continuo continuo no healer e vou sempre alternando meu que em um em outro em um em outro só usar o controle de grupo aqui mais o batidão continuar matando após esse mob nós iremos esquipar pro boss final é bem simples esse skip é interessante você saber logo esse skip porque nós iremos resetar o boss tá aqui existem dois bosses os dois chefes que nada mais é deixa eu escrever aqui primeiro nada mais é do que um pequeno e um grande os dps vão focar o pequeno e você o tank vai focar o grande fazendo com que ele só ataque você o agro sempre fica em você e não ataca os dps vou esquipar esquipei tem uma entradinha aqui após esse fogo tá vendo passou o fogo você já entra aqui dentro e vai lá pro final esse skip bem simples tá vendo bem simples mesmo fica aqui dentro espera o pessoal o que que acontece vou esperar minhas skills e quando todos estiverem aqui já prontos pra batalha eu vou atacar os ratos mais o cara que vem com o escudão esse é o foco porque o que tá faltando é ele esse bouncer é o cara do escudão esse aqui que tá vindo agora então o que que eu faço eu vou lá ó pego o agro dele vou só usar o capacete aqui pra aguentar um pouco de dano em sequência uso o controle de grupo e o batidão pra gerar mais água vou soltar um veneno nele também pra que ele leve um pouco mais de dano então vamos lá continuar a sequência esquivando esquivando dele das skills para ele usar o escudão dele pensei que ele ia usar o escudão não esperar um pouco eu não tenho como interromper esse escudo muito menos o badom porque ele utilizou antes e eu também então falha dos dois agora ele morre vou só esquivar desse ataque e o que que eu faço aqui eu altero eu altero meu batidão pro dash que dá um pulo tá então eu já vou conversar com o pessoal antes e explico a vocês o que que eu tô falando com ele eu vou pular no meio que assim eu e eles não levam dano eu estuno todos uso o controle de grupo em sequência em sequência eles podem focar esse pequeno tá vendo esse pequeno os dps focam ele deixa eu escrever aqui pra gente resetar depois que a gente escrever ok deixa eu trocar a poison aqui troquei a poison então eu vou jogar poison também no boss então eu vou começar agora já começo pulando eu não levo um dano usei o veneno no gordão o grandão sempre é conceito o começo gordo então eu vou sempre andar não colocar ele próximo aos dps que eu não quero ele dando dano no dps a espadada que ele dá e após que o pequeno morrer a gente vai resetar o grandão e é interessante usar sempre o que de vez em quando tá vendo tá vendo ah não levei usei o capacete pra proteger e o que? o pequeno já tá morrendo eu não vou usar o meu correr ainda eu vou resetar lá é só ir lá pro buraquinho os dps não precisam ir só eu preciso ir dps não precisa vir pra cá matou bem tranquilo tá vendo o pequeno agora vai ser a mesma mecânica tá fugindo dele se possível ah não ao redor nas esquinas ou nas paredes pra fugir dele entendeu mesmo esquema vou pular usar após o veneno pra manter o agro ó pulei ele já erra o primeiro ataque básico já usa o veneno ó esse ataque em área que ele usa vai expandindo vai aumentando tá vendo ó então tem que ter cuidado que tira muito dano vou crescer aqui só pra manter um pouco mais de vida cuidado aí healer sai daí healer sai daí fica perto de mim pra não levar dano voltar lá pra não levar perigo aos meus dps minha função é fazer com que os dps fiquem atacando tranquilamente eu também tenho que atacar usar o Q de vez em quando pra gerar agro tá eu não quero que meus dps levem dano algum tá vendo eu tô aqui correndo meus dps não tão passando nenhum sufoco até o momento só conter esse ataque em área só que aí ele tá soltando muito próximo a minha pessoa então é suave o próximo ataque básico dele eu defendi aqui ó usando um agro nele esperar ele vir tudo em mim vou correr pra que ele não chegue próximo eu vou soltar veneno pra atrapalhar a vida dele quebrar a armadura boa time e é bem simples esse boss tá vendo perdi o agro já uso o taunt tá vendo é interessante prestar atenção que se ele sair de você já usa o taunt e dps nenhum levou nenhum dano só tá esquivando dele vou usar a bota pra ficar com o dobro de vida enquanto minha vida tá cheia e é isso ele usando ele usando ataque em área em mim tá ótimo pronto já tem 7 mil de vida ótimo olha como tá feio o jogo ele tá bugado pra mim vou pegar os itens voltar a configuração do meu machado como tava antes no caso do meu martelo perdão colocar o veneno de volta e esperar matar esses arqueiros vamos ver qual foi o próximo mapa que veio lurk underneath 12 esse é o que eu mais gosto que bom vamos fazer também espera aqui o cooldown deixa eu falar pegamos uma sequência de mapas bacana aí pra vocês é bom que eu tô passando todas as dicas podem entrar as coisas boas coisas ruins tudo na vida você aprende tanto coisa boa coisa ruim as coisas ruins provavelmente que eu faço que vocês não gostam você pode utilizar e dizer não vou fazer isso ele faz dessa forma eu não faço então o que o fire disse que vai guardar o mapa pra depois do almoço o jogo tá muito bugado pra mim tá parando tá aparecendo outra coisa mas assim mesmo não vou reclamar não vou continuar sem morrer e sem matar o pessoal vamos matando aqui o fire lá interrompeu vamos continuar matando aqui o arqueiro que é um saco esse arqueiro e nesse caso aqui quando tem um arqueiro e o fire o que a gente faz eu sinceramente isso vai de cada tanque eu prefiro que foque o arqueiro que o dano desse arqueiro é horrível o fire também é forte o fire sempre tem preferência de ataque mas nesse caso eu prefiro que seja o arqueiro cara boa todo mundo cancelou ou interrompeu o pessoal tá atacando o fire primeiro eu prefiro o arqueiro mas aí não posso reclamar tem que agradecer ao grupo tá sendo bem bacana e vamos continuar limpar o mapa porque tem muita fama pra ser feita também temos o chest temos uma grana pra pegar nesse mapa boa time vou continuar limpando que eu quero matar o importante é isso a gente tem mais dois mobs aqui um coletor mais um bouncer ou o escudão tá dando muita travada isso é porque tá com algum problema tem que resetar o jogo fechar e abrir novamente controle de grupo em sequência batidão poisono nem poisionei que bom o outro poisonou eu uso o próximo ainda tem uns nove agora eu já uso a spam mas poisono é isso um solta o outro solta isso aqui é interessante matamos agora sim temos os fires aqui que vamos matar também na verdade perdão não é o fire aqui tem um healer e um coletor eu geralmente eu agro esses aqui e levo pra aqui pra cima porque eu não gosto de estar recebendo aqueles danos em área tá vendo vai matar esse cara do ganho já já primeiro concentrar no healer e depois no coletor só fico eu sempre ataco o healer depois do coletor porque é pra gerar ameaça então é preciso estar atacando os dois no caso dps não dps é preciso atacar um e aqui é interessante que esse cara do canhão que vai soltando essas bombas um saco a dica é vem aqui pra trás dele tá vendo pega o arma dele e aí ele não vai atacar e nem atacar o pessoal do seu time como a gente fala a gente pulga o mob e aí ninguém vai receber dano e todo mundo fica farmando tranquilamente eu não vou usar poiso eu quero usar poiso no fire do outro lado e a dica que eu dou aqui nesse mapa nessa região nessa parte que estamos eu vou escrever aqui pra pra ficar aqui e eu vou trazer os mobs que andam pra cá porque eu não quero ficar recebendo essas bombas também tá vendo deixa eu usar aqui que ele já começa a usar as skills do canhão calma espera lá ataque de área agora sim motor de grupo batidão focar no fire usei veneno no fire e agora já ataco o dagger sempre mesclando usar um depois o outro usar um depois o que no outro isso é muito importante isso é muito importante vamos continuar aqui matando o dagger e ali a gente tem como bugar o cara do canhão também chegando lá vou bugar o cara do canhão do mesmo jeito puxei o agro dele o cara do canhão não vai incomodar ninguém mais já tinha que incomodar já incomoda agora é só morrer e passar umas famazinhas pra gente se você não me engano não vou falar eu pensei ia dizer 4,5k quase não lembro quanto fama dá esse mob ele é muito bom para um mob dá 4k deixa eu ver ali o item como é nível alto HC você tem que prestar atenção nessas bolsas vem os itens interessantes pra você então não deixe passar que isso ajuda muito a pagar reparo fazer uma grana você pensa que não mas HC também faz grana então vamos lá fofocar o fire aqui não usei o veneno em um controle de grupo em sequência usei o batidão estamos splitando o dano mas tudo bem o mapa já está garantido conseguimos um mapa bem tranquilo de ser feito já peguei o agro lá do reprimo tá tá aqui tá em mim tranquilo e aí vamos lá dar continuidade ao vídeo eu geralmente pego esse coletor aqui com talento mais o daga e os ratos controle de grupo em todos e o batidão nesse caso seria o coletor primeiro tá mas como eles estão atacando no daga não tem problema o importante é que já conseguimos nosso objetivo os dps não morreram estou feliz em relação a isso quem morreu só fui eu e tranquilo logo em sequência vamos matar os dois malos do fogo vamos lá já está todos os skills up então já dá pra matar tranquilamente conseguir usar o controle de grupo em sequência o batidão e aí o golden já cancelou tô alternando entre o da direita e o da esquerda não vê o que tá vendo é bem importante fazer isso pra manter o agro gente façam sempre isso rapaz aqui ali eu perdi o agro usar o capacete aqui pra não levar um dano boa e continuar aqui vou usar controle de grupo mais geração de agro esses dois eu não vou matar tá bem porque eu tenho quatro minutos eu quero fazer o chest também tem mais mobs ali na frente o grupo já tá vindo então eu já vou agrar o arqueiro pra usar a bota o foco seria o arqueiro seria não vai ser o arqueiro o foco o arqueiro depois o bounce o escudão afastado do ataque em área aproveitar que a gente pega esses ratos e coletores também coletor também controle em grupo e batedão aí todo mundo fica com o arqueiro em mim olha mesclando entre o coletor e o bounce o cara do escudão esquivando da esquiva de vez quando o jogo dá uma bugada dessa normal então é sempre bom tá esquivando os caras a gente vai matar não esse canhão esse cara que tá tirando canhão agora não faz o bounce esperar o time chegar próximo vamos o time chegou próximo já vou atacando tá muito tem que resetar o jogo urgente dá uma travada monstro mas é assim mesmo vamos lá focar o certo aqui é focar o cara do canhão tá o o o o o A capacete para me proteger, vou esperar ele usar o escudo e o Fire usou a skill para cancelar também Não sei como eu consegui esquivar, está muito lento Continuar na sequencia aqui, esquivei, e vamos aqui no chest Só para falar que é o arqueiro primeiro Não estou conseguindo usar os skills corretamente O próximo seria o dagger Vamos acompanhar aqui, está dando tudo certo Vou usar o piloto em grupo só para dar uma vida para mim Para que eles não me ataquem e o Healy consiga me curar E eu uso essa mesa no meio aqui para estar fugindo um pouco do dagger, está vendo? Não levo tanto dano dele É bem interessante vocês fazerem o mesmo nessa área Para poder vocês matarem os mobs e não precisar fazer um ninja Uma ação que a gente utiliza aí 78k Ele foi muito como bugou O ataque dele estava para essa posição E eu fui pego aqui Mas tudo bem Vou matar ele aqui agora Poisonei Que bom que a Larissa e o Healy fez isso Porque já pegou um restante Aproveitar esses 46 segundos para farmar É isso aí pessoal, espero que tenham gostado do mapa Vou reiniciar o meu jogo E até os outros